Olá, eu não podia deixar de manifestar a minha comoção em relação ao florescernite, presidido pela minha querida Jami Said, e dizer que é muito importante que todas as mulheres tenham consciência de que nós temos o nosso papel e a nossa missão no mundo e que a violência jamais pode ser aceita. Que nós tenhamos fé em Deus e que nós busquemos os nossos direitos, as nossas leis. Ainda bem que aqui no Ocidente as mulheres têm muito mais direitos de irem em busca de uma vida digna, da liberdade, de fazer escolhas. Então nós temos que nos conscientizar disso. É importante uma iniciativa como essa para que todas nós saibamos do nosso espaço e podemos ter a liberdade para seguir o nosso caminho, a nossa missão, da maneira como nós achamos melhor. Obrigada, Jami, pela oportunidade, para que eu possa dizer algumas palavras em relação a essa sua iniciativa, esse movimento. E sim, todas nós mulheres temos que lutar pelos nossos direitos e dizer não à violência contra a mulher. Obrigada, até mais!